Pela segurança de todos, sonorização, DNA! Que festa maravilhosa, que coisa linda! Gente, quem não me segue, comece a me seguir no Instagram arroba miliane.moreiro, ok? Não esquece nada, é miliane sem pressura, M-I-L-I-A-N-E, tá bom? Estão me filmando aí, coloquei pela hashtag furacão, tá bom? Esqueci gente, é hashtag, fala, né? Miliane, vem no bar! Vem no bar! Ah, se eu pudesse, se eu pudesse, eu iria. Não tô mais em forma pra isso, bebê. Não tô mais em forma pra isso. Meus amores! A mamãe aqui quer tocar de tudo um pouquinho com vocês, quer dançar muito com vocês. Agora eu quero um gás geral, joga na bunda no chão, hein? É! Essa novinha é terrorista! É especialista! O homem que ela faz, o baile funk, Essa novinha é terrorista! Tem muita novinha terrorista aí? Tem muita novinha safadinha, tem? Não parece, ó! Vai! Essa novinha é terrorista! E esqueça isso que é Quando ela guarda o marinho porque Essa nova é terrorista E esqueça isso Quando ela guarda o marinho porque Quando ela guarda o marinho porque Tem muita explosiva, não mexe com ela não Tem muita explosiva, não brinca com ela não Olha isso Quando ela bate pra pôr no chão Quando ela mexe seu rosto no chão Quando ela joga pra pôr no chão Quando ela sai pra pôr no chão Chão, chão, chão Quando ela bate pra pôr no chão Quando ela mexe pra pôr no chão Quando ela joga pra pôr no chão Quando ela sai pra pôr no chão Essa nova é terrorista Especialista Olha que ela faz o marinho porque Essa nova é terrorista Especialista Olha que ela faz o marinho porque Mas eu brinca Olha que ela faz o marinho porque É muita explosiva, não mexe com ela não É muita explosiva, não brinca com ela não Quando ela fala, não brinca com ela não Quando ela bate pra pôr no chão Quando ela mexe seu rosto no chão Quando ela joga pra pôr no chão Quando ela sai pra pôr no chão E aí, eu tenho isso. Obrigado.